Olha, filho, o que eu comprei! Nossa, pai! O jogo do Naruto pro Playstation 3! Agora só falta comprar o Playstation... Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta. O que é o seu nome? De final. E qual é a sua fantasia? O que você gostaria de ser? Eu? Eu queria ser... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu queria ser você. Tu queria ser eu? A Rumi é uma roupa minha, uma peruca loura, um chuta remitado. Ai, eu chutei uma fantasia, legal! Veio um pai desgraçado, velho. Parece um serigueijo, velho, um caranguejo amassado. Sai da bola lá agora, vira lá agora, sobe um! Mas que porra é essa? Um cavalo de três pernas? Então ele é, né? Onde é secada, eu sei Mas onde é secada por tu